Olha quem tá no colo do papai, quem tá no colo do papai, ó, ó, quem que tá no colo, ó, quem que tá no colo do papai, ó, meu Deus do céu, ela me ama. Hum, e ela tá muito fedida, cheira ela, Ashley. Nossa. Cheira ela, Safi. Nossa. Tá fedida, né? Ai, eu não. Que que, não, que que tua mão tá tudo assim? Essa tipita eu fiz. O que que vocês fizeram? É que assim, eu descobri um novo hobby. Ovo hobby? Que hobby é esse que vocês estão fazendo? Arte. Arte, quer dizer que vocês estão fazendo bagunça, então? Sim. Talvez. É bagunça só o que vocês estão fazendo? Hum, não. Nossa, deixa eu ver tua cara, tira o cabelo aqui do lado, aqui. Aí, olha isso, tua cara tá suja. Quê? Mostra pra tua mão. Meu Deus, vocês estão com a mão tudo suja. Eu posso ver o pet shop. Ver o shopping? Pet shop. Não, é a galeria de arte que a gente fez. Vamos lá ver, vamos lá ver essa galeria de arte. Quem vai acompanhar comigo pra ver essa galeria de arte, adivinha? Olha, meu papai, ela ama muito o papai. Você ama o papai? Você ama o papai? Meu papai falou, eu amo o meu papai. Galera, vamos ver a galeria de arte das crianças. Lembrando que a gente está procurando o nome dessa cachorrinha fofa, tá? No próximo vídeo acho que a gente já vai saber qual que é o nome dela, tá bom? Então bora lá. Aqui no começo temos aqui a galeria de arte, eu coloquei esse quadro pra fazer, tipo, pra representar a arte. Muito bem, galeria de arte no quarto das crianças. Bora, vem cá, vamos ver essa arte, vai no chão. Vai no chão, cachorrinha, vai no chão, deixa a cachorrinha no chão. Ela vai lá no meu pé. E o quê? Olha você. Meu Deus, vocês eram vários desenhos. Olha eu, cara, igualzinho. Mentira. Quem que é essa aqui? É a mãe. Caraca, a mãe. Quem é essa? A Sofia. E cadê o seu? Eu ainda não fiz eu, né? Ah, entendi. Você é uma artista que gosta de pintar os outros, não fazer o seu auto-retrato, não o seu auto-ego. Entendi. O que mais tem? E tem a folha, a chinefeira. Olha a flor, muito legal a flor. O que é isso aqui? Isso aqui é um planeta? Não, é uma caixa de biscoito e eu tentei escrever biscoito, só que parece que eu estou escrevendo chinês. Eu não entendi o que ele falou. Exatamente, olha, isso aqui é uma, sei lá, um planeta e parece um cocô e uma escrita do chinês. Não? Não é. Mas é o que está aparecendo. E isso aqui? É dois olhos, aí um cara com bigode, dois olhos. É isso? Não. É uma paisagem aqui, olha, uma grama. Aqui é uma montanha com neve, nuvens. Ah, o que? E esse é o Brasil. Diga isso, Brasil? Sim. Quem fez esse? Sou eu. Mas o que, a bandeira do Brasil é isso? A gente foi lá para o Brasil. Você está ganhando a cama, gato. O que é isso? Não pode ganhar a cama. Você estraga toda a cama. Não pode, filho, tá bom? Então essa aqui quer dizer que é a bandeira do Brasil. Hum, não sei, bandeira do Brasil. Nossa, igualzinho ficou a bandeira do Brasil. E esse aqui é o que? Pizza. Onde você tira essa uma pizza? Nossa, a pizza da Sofia. A Sofia é uma artista incompreendida, né, Sofia? E essa parte do chão eu fiz. O que é isso aqui? Quando está o chão sujo? Sim, eu vou limpar. Entendeu a ideia da Sofia? Ela fez uma pintura do chão sujo. Porque ela é muito baixinha, assim, ó. Vireminha. Aí ela é o que ela mais vê o chão quando está sujo. O que mais? Essa lá. Olha, briga, briga, meu Deus, briga. Meu Deus, o cachorro, a cachorrinha vai atacar o gato. É a primeira briga dele. Olha só, meu Deus, meu Deus, vai voar. Ela vai morder o rabo do gato. Ela está caindo, ela parece um... Ela pula igual um carneiro. Ela parece um coelhinho. Parece um coelho. Ela quer morder o rabo do gato. Ela pegou essa mania de morder o rabo do gato. Olha lá. Eles estão se acertando, né, galera? Como vocês viram no vídeo passado, o primeiro encontro deles. O gato não está muito afim de fazer amizade, mas ela quer, né? Olha lá. Olha lá, o gato, faz amizade com ela. Vem, gato, faz amizade. Ela quer brincar com o gato, tudo que é jeito. O gato foge. Não quer saber de você. Olha lá, mordendo. Está mordendo a perna. Olha, ela está deixando fazer carinho. Oh, está deixando ela lambendo. Está gostando. O gato já é adulto, né, gente? E o cachorrinho é filhote, né? Cadê a linha? Lincrenca com o rabo. Olha lá. Eu mordei. Eu mordei o rabo. Eu mordei o rabo. Sua malvada, não pode mordei o rabo. Olha lá, pula, eu vou embora. Então é isso. Essa aqui é a galeria de arte das crianças. O que é esse? O George. Esse é o George? O que é o George? Tem um jogo que mistura a Granny com a Peppa Pig. E daí, formando elas, vira a Pig. Entendi. E esse aqui é um like, né? É que aconteceu assim. Alguém clicou mais tão forte no like que destruiu o pobre like, olha. E muito bem, já que você falou em like, Não esquece, galera, se inscreve no canal. Deixa o seu like. E faça parte da família, vai te mentiramente. É, tá bom. Bora dar banho do cachorro. Chegou a hora. Seu primeiro banho. Pronto. Primeiro banho da Vi. Oh, quem vai tomar banho? Tá com medo? Você tá com medo que vai tomar banho? Vai tomar banho. Chegou a hora. Olha quem tá aqui. Você vai tomar banho também, gato? Olha a tua amiga. Teu amigo. Teu amigo, teu jeito. Chegou a hora. Tomar banho na beira. Pai, eu não posso tomar na banheira. Ela pode se afogar. Ah, é verdade. Ai, que burro. Tá zero pra ele. Tomar banho na pia. Ah, é verdade. Bora lá então. Primeiro banho dela. A gente vai tomar um banho. Tá fedendo, ó. Tá precisando de banho, né? Vamos lá dar banho nela. Vamos enxargar a esquenta. Vamos ligar a água. Oh, nossa, tá bem quente. Não pode até nem ficar um quente assim. Calma. Ela quer fugir, ela quer fugir. Ela tá com medo. Primeiro banho, né, gente? Ela não quer. Ela não quer. Primeiro banho dela. E tá cheirado. Então, vamos colocar. Primeira vez ela vai tomar um banho quentinho na vida dela. Calma. Ela tá com medo. Tá com medo. Calma. O banho do coração dela tá desparado. Olha o coração dela, tá? Vamos, primeiro banho. Desculpa. Meu Deus, meu Deus. Ela quer fugir. Ela quer fugir. Olha o jeito que ela fica. Vai murchando o pelo. Cuidado pra não molhar o ouvidinho. Tá. O ouvidinho, tomar cuidado. Calma, Nenê. Você precisa tomar banho. Tá muito pedida. Não chora, meu Deus. Não chora, meu Deus. Olha, ela tá chorando. Ela tá chorando. A água tá boa. Tá morrendo. Não é o Brasil, é a chorar. Ela quer fugir? Não, não pode fugir, Nenê. Primeiro banho, né? Eles ficam assustados, galera. Tá abaixado. Eles ficam engraçados. Eles ficam engraçados. Ela parece um ratinho. Vamos ver. Tomar cuidado pra não molhar a orelhinha dela. Por dentro, pra ela não ficar com dor de ouvido. Mas olha como ela fica. Ela tá muito sujinha. Imagina, desde que ela desceu, nunca tomou banho. Oh, meu Deus. Ela quer correr. Não pode correr, Nenê. Tem que tomar banhinho. Tem que tomar banhinho, Nenê. A barriguinha. A barriguinha. Não pode. Oh, que dó. Pronto, o pai vai desligar um pouquinho a água. Desligar um pouquinho a água. Pronto. Vamos passar um sabãozinho neutro nela, tá? Que tem que ser um sabão neutro. E se for passar... Vamos passar um sabãozinho neutro pra você ficar girosa, Nenê. Não, eu não quero tomar banho. Aqui. Fica o beijinho aqui. Se for, vou, vou, vou. Água na safinha lá. Vou, água na cara da safinha. Tá voando, calma. Você não quer banho, Sophie? Você é a próxima, você tá cheia de tinta na mão, no rosto. Você tá voando bem a cachorrinha. Um shampoozinho pra ela, próprio pra cachorro, né? E até pra... Eu não sei se tem algum shampoo que não arde o olhinho, né? Eu tenho medo de derrubar no olhinho dela. As crianças odiavam quando molhava o olhinho. É, quando caiu a shampoo no meu olho, ficava toalha, toalha. Você tá muito fedida. Você fica fazendo xixi, cai no xixi, pisando xixi. Fala no xixi, não. Tem que tomar banho. Lembra o roxinho dela agora, tá? Fala no xixi. Ela cai no xixi e fica pisando no xixi dela. Mudou, é outro cachorro. Venderam o cachorro errado. Olha o tamanho de folhinho dela, coitadinho. Oh, meu Deus. Tá acabando agora, já. Tá acabando. Tá acabando, meu amor. Tem que levar bem lavadinho, amor. Meu Deus, eu tô na frente desesperada, gente. Pronto, eu acho que tá bom, acho que tá bom. Vamos pegar a toalhinha pra ela agora. Ensecar ela e depois a gente passa o secadorzinho. Joga a toalha, mãe. Joga a toalha que ela deve estar com frio. Pegar a toalha de pelo, né, galera, então. Pera aí, Nini. Ponto, ponto. Vamos secar você. Olha quem tá assistindo aqui do lado. Ela tá chorando que deram banho nela. Tá chorando que deram banho. Ah, mas não, tem que dar banho. É, você um dia vai se acostumar com isso. O primeiro banho dela foi o Xololô. Coitadinha, gente. Vocês ficaram com dózinha também. E não esqueçam de comentar o nome dela, que no próximo vídeo a gente já vai escolher o nome dela. Então, comentem qual o nome que vocês acham legal, tá? Então, vamos passar o secador e já botamos. Temos que ligar o secador. Vou passar nela bem fraquinho, tá, galera? Mas ele tá quentinho. Acho que ia sair nem. Vamos passar o secadorzinho. O secador não tá muito quente e nem muito forte, tá? E por enquanto, ela não pode ir no pet shop e que ela não tomou as três vacinas. Então, a gente tem que dar banho em casa. Meu Deus, ela tá muito gostada. Agora eu vou passar a escova enquanto a Ashley vai jogando o secador. Não precisa, Xololá. Você tá muito machigosa. Agora a gente vai passar o pentinho nela enquanto a gente joga o secador de longe, tá? Pra não esquentar muito. Vamos lá. Só na moral, só na moral. Quando comecei eu não era ninguém, só um sujeito com os sonhos querendo ser alguém. Três dias depois... Uma briga no cantoarela que ia deixar você com a unha dela. Olha, meu Deus. Olha esse mursinho, galera. Tá pronto. Está falando o que que eu ia fazer. Pronto. Tá pronto. Olha, gente, que linda que ela ficou. Parece um mursinho. É outro cachorro rio, né? Gostaram? Tá bonita agora, criançada? Sim. Deixa eu ver. Cheirosinha. Cheirosinha. Ó, passa a mão no pelo dela agora. Ela tá bem maciozinha, ó. Ai, meu Deus. Tá muito macio. Mais macio do que as. Eu nunca pensei que poderia achar algo tão macio. Passa a mãozinha aqui, né? Olha. Olha, que... Dá vontade de agora só ficar assim, passando a mão nela pra sempre. Parece um mursinho, né? Então agora pra fechar, o último detalhe depois do banho dela. Como ela é uma princesa, uma moça. Vem, ó. Mochinho brava. Olha só. Uma tiarinha. Uma tiarinha. Vamos colocar nela aqui. Porque o meu tio... Não quer nada, a tiara. Ela não quer. Vamos colocar aqui. Assim. Colocar aqui. Espera, a tiarinha. Que linda! É uma princesa! Tá pronta! Pronto. E aqui está. Vamos fazer o destino agora com a nossa nova cachorrinha tomada banho. Uh! 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 Volta pro lobby, respect the father Volta pro lobby, seu marginal, seu marginal Volta pro lobby, respect the father Volta pro lobby, só na moral, só na moral Quando comecei eu não era ninguém Só um sujeito com os sonhos querendo ser alguém Nunca desisti, nem deixei falarem Vou chegar assim, fazer se calarem Obrigada por assistir o vídeo, fiquem com Deus e valeu! Um grande amor, muito grande amor! Tchau! 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 Tchau!